De volta aqui no Circuito Fechado, com aquele espaço dedicado à saúde e também ao bem-estar, vocês têm acompanhado aqui conosco o Physics Solution 90, um programa que nós desenvolvemos junto com profissionais de diversas áreas, enfim, para colocar Cassiano que está ali, de Almeida, a nossa vítima já há duas, três semanas, na linha, enfim, reeducação alimentar. Hoje conosco o Joyce Teodoro, que está aqui, nutricionista, que inclusive já preparou o prato que seria ideal para que ele, nessa área de alimentação, pudesse seguir. Sim, é o principal ponto num buffet, né, para o paciente poder escolher uma alimentação saudável, é ele antes dar uma olhada no buffet, o que tem de opções, para ele acabar não caindo na tentação de fazer escolhas erradas. É o que mais acontece. É o que mais acontece, né, a gente vai colocando um pouquinho, um pouquinho, então eu escolhi para o Cassiano, né, uma alimentação bem equilibrada em nutrientes, a gente pode ver o prato bem colorido, rico em fibras, rico em todas as vitaminas e minerais, principalmente para o pós-treino que ele acabou de realizar, né. Realizar. Aqui, inicialmente, ela fez uma parte com folhas, enfim, a parte de verdura. Seria importante começar por aqui, que já vai dar uma saciada, não é isso? Sim, o prato de saladas, né, tem que ser bem consistente para ele ter maior saciedade. Então, nós escolhemos também como opção de salada os grãos, que são as lentilhas, né, para ele ter mais saciedade antes de comer o prato principal. Aqui, no caso, seria um frango, não é isso? Isso, um frango grelhado e uma proteína que tem uma carne bem magra, né, pobre em gordura, e também uma massa integral que tem um índice glicêmico baixo com molho de tomate, que é rico em licopeno e vai também auxiliar no tratamento dele para a saúde. É legal que esse programa, então, tem a nutricionista com a Joyce aqui, enfim, tem médicos acompanhando, tem a parte de educadores físicos também, que estão acompanhando. Aliás, estão botando você para correr, Alcácio, você viu quanto a mudança? É, não vai ser fácil não, viu? Eu comia coisas bem diferentes disso antes desse programa. Então, eu acho que agora a mudança vai ser muito grande. Mas parece ser um prato bem, além de saudável, bem gostoso. E é legal porque, além da alimentação que ele está se reeducando, tem também a parte física. Não tem como escapar do exercício físico, né? Não tem, não tem. Eu acho que a mola propulsora disso é realmente atividade física, pelo menos umas três, quatro vezes por semana, né? E eu acho que é o que vai me transformar aí e me ajudar a melhorar a minha saúde. O manual está aqui, o ideal. É, eu falo que são três palavrinhas-chave, né? Então, você ter uma qualidade na alimentação, uma moderação, e tudo isso tem um equilíbrio entre eles. Então, assim, você consegue escolher um prato bem saudável. Physics Solution 90, em três meses, vai virar outro homem, ó.